Música 1,4 ,5 ,5 ,5 1,5 3,5 Et non, je n'ai pas eu de pique Je n'ai pas eu de problème Je ne me suis pas pour une famille Palk, je n'ai pas eu de problème Muito obrigado para o íerre e dar mais mãe, não. Você pode ir fazer ume. Você pode ir ter umeiro? Você pode ir ter umebara e umeiro. Você pode ir em umeiro? Você deve ir em umeiroус? Tem umeiro que vai em umeiro? Mais umeiro que vai ser lá. Não sei o que você vai te dire, treasury. Você pode ir em umeiro de uma pessoa. Não se preocupe, não abriu... Não, 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 não. Ela é, não. Ela é, não, não. Nesse que cair aqui. Você vai no guarda, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não vai, não vai, não vai. Ele, ele vai. Você é meu amor? Meu nome é meu amor. Eu vou dizer, meu amor. Ele vai me derrubar. A esse tipo é de bumbum é que faz a sua vida. Por favor, o que você vai te ver? Tem o que faz a sua vida. Você vai ver com quem me coloca? Ou quem vai te ver? Não, não! Não vai se dar de forma. Não vai dar de forma. Você vai me dar de forma mais não avança. Eu vou lhe dar de vitaminas, lhe vai me dar de forma e vai me dar de forma. Se vai me dar da minha vida mais se vai me dar da sua vida. Eu vou te dar de forma mais não. Eu sou uma boa mulher. Você não vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. Eu falo com você, não vou falar sobre isso. Mas depois disso, eu não vou falar sobre isso. Vamos lá. Nós estamos na universidade. Nós somos pessoas que nos cairam. Nós somos todos os carrosos. Nós somos pessoas que nos cairam. Nós somos? Eu estou ouvindo tudo. Eles têm um papo que eles precisam nos plantas. A Mala? Eles têm um paciente. Eles têm um paciente. Isso é um paciente. Assim que o paciente, não é nada. A paciente que não seja nada. Isso é impossível! Todos são os que não têm deus. São que não tem pessoas que não têm deus. Eles têm deus. A gente está lá. Não entende que nem um pêton, maine, da... Não entende que eles são vocês. Só um pouco. Vamos lá só. Só isso aí. Eu, eu... Não se preocupe para você. Eu vou lá. Então, você está aqui. Você está aqui, não é que não vai nos cães. Você está aqui. Você não sabe que os nossos diremos que não estão aqui. Mas você vai ver o seu reportagem. Para que não se passe. Não, não sei. Não é só isso. Não é só isso aqui. Não é só que você vai sair daqui. Não é só que você vai sair daqui. Agora, o meu nome é que você vai sair daqui. Porque a escola, a sua professora, não é que você vai sair daqui. Nós não temos que fazer isso. Você entende? Eles vão ir para o público e ir para o privado. Obrigado. Eles precisam serão estressados. Estássemos. 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 Isso é tudo. Isso é tudo. Nós temos que fazer isso. Quando eles falam, Os trabalhadores estão passando na sua carreira.. Os alianos e todo o trabalho eles ainda estão com licenciados. Vocês estão fazendo sua carreira e se casse. Eles estão perdendo. Então, os alianos e cair pra virar o nome do barco... Os palco já estão precisando. Sejam bem. Então só eles passarem. Os alianos gostam. Moral do ministério da Cultura e conectando o trabalho lá. Os barcos falam, díguram, díguram. Você vai falar com o professor, ele vai falar com o professor, ele vai falar com ele, ele vai falar com ele. Você sabe que Fale? Fale, minha cultura, eu tenho que falar com ele. Mas você sabe que ele tem um jovem. Você está aqui na escola pública, na escola privada. Hoje, quando você olha tudo bem, a escola privada. Você sabe que isso é só. Mas ele não conhece uma criança que não conhece seu filho. Porque quando alguém compra sua mãe, ele não quer que ele tenha uma escola. Ele também não consegue fazer minha classe, mas também não tem uma escola privada. É como ele não tem o público. Então ele não tem o jovem. Mas ele não quer que ele fale. Mas a gente não conhece ele. É que ele tem o pai de responsabilidade. Ele gosta que eles têm o jovem. O jovem, o jovem, o jovem. O que você acha? Está aí eu te ouvir. Já está aí eu te ouvir. Certo que estou aqui. Não sei se você falar. Não sei se você pode te dizer. Não sei se você falar. Isso não é uma mulher. Não sei se você falar. Não sei se a g … Não sei se você gostar de mim. Eu gostaria de se mostrar. Não sei se você colocar R.V. Se colocar um iPhone. Por quê? Não, se você for que seja uma mulher, eu vou te dar um iPhone. Agora se você for que se você for que se tiver iPhone, você for que seja iPhone 6 e iPhone 7. Você sabe? Você pode me dar iPhone 6 e iPhone 7. Você está entendendo? Você sabe o que eu falo. Eu sei o que eu falo. Você sabe o que eu falo. Isso é que você disse nos irmãos, de ouve o que eu falo? Olha o seu o seu filho. Ele só vai para o seu filho. Ele só vai para o seu filho. Ele só vai para seu filho. Você sabe que você quer que seu filho tenha seu filho? Não deixe seu filho. Ele tem um filho responsável. Não deixe seu filho. Se o filho tem que você vai para a escola. Se ele não tiver um filho. Se deixar ele passar pelo teu filho. Você também pode o seu telefone e fazer o seu telefone. Você pode o seu telefone. Não, não. Se ele for o seu telefone, você o seu telefone? Você vai o seu telefone? Você vai ter o seu telefone? Você vai estar a dito? Para que você vai ter? A criança não pode ter o seu telefone. Você vai degustar seus responsáveis. Não, não pude. Você vai fazer isso. Você pode ter que ter seu telefone. Entendeu! Você sabe que... O filho que você tem heartache... Tu te consolida que o teu filho embora da minha família... No entenda que o trabalho no dia. O teu filho, se levou quando o trabalho no dia. Como você quer fazer isso? Não te confie a... Para todo mundo mudou para os emprego no dia. Se você não se confie em um של a few conhecimentos no dia... Entenda que a seus emprego no dia! Tem que ter seu emprego no dia a seu emprego. Cres at um dia de 8h eou, 10h... 10h30? Eu preciso ir à casa. Você vai estar aqui. Mas eu vou te dizer que hoje é 8h00, 4h00 ou 10h00. Agora é 10h00, 4h00 em sua casa. Qual é a sua vida? Não, não é. Por que eu tenho uma vida de 10h00, 4h00? Você sabe que é uma vida de 10h00, 4h00? Você pode ter uma vida de amor para você. Não é, não é, não é. Como você quer dizer que você quer dizer. Você devemos ter que dizer que você quer dizer algo. Para mim, ela não é afirmar como assim. Vou nos vídeos mais sei. Vou nos livros de desenvolvimento. Eu vou te田 Obrigado. Eu não estou falando aqui. Eu não estou falando aqui só. Não estamos falando aqui a algo mais você deve fazer. Legenda por Sônia Ruberti